Olá, meus queridos, que bom nós nos encontrarmos aqui mais uma vez, neste projeto Envime o Seu Anjo da Guarda, no qual a gente está aqui, conhecendo melhor as ações dos Anjos da Guarda em nossas vidas, na vida das pessoas que o Padre Pio guiava, na vida do próprio Padre Pio. Então, a gente conhecendo mais, a gente vai assim, se encantando mais pelos nossos Anjos da Guarda. A gente vai buscando mais conhecê-los, estar unidos a eles, pedir a presença do anjo do teu lado, durante o dia, nos momentos deste dia, que esse anjo esteja nos acompanhando, nos protegendo, orientando, levando-nos para a vontade do Senhor. Só que ele só vai acontecer essa ação dele na nossa vida, quando a gente pedir. Então, nós precisamos, todos os dias, dizer, venha Santo Anjo, venha atuar na minha história. Eu quero a sua presença e a sua ação na minha vida. Hoje, o capítulo que nós vamos ler juntos, ele se chama O Anjo Despertador. E eu mesma, já aconteceu comigo muitas vezes, de acordar sem que ninguém me chame no horário que eu precisava acordar. Porque eu sabia que era o anjo que estava me chamando, que me despertava. E muitas pessoas já me relataram também a respeito desse fato. Porque o anjo, ele se comunica conosco quando a gente está dormindo, quando a gente está sonhando. A frequência que a gente está no sonho é diferente dessa frequência que a gente está aqui. É uma frequência mais elevada. E nesse momento do sonho, o nosso inconsciente, ele consegue essa frequência que se encontra com o nosso anjo da guarda. Então, por isso, muitas pessoas têm revelações do seu anjo da guarda em sonho. Assim como São José se encontrou com o anjo Gabriel em sonho também. E isso acontece com a gente. Então, por isso que é importante essa intimidade, essa união. A gente estar pedindo isso para ele todos os dias. E ele vem. O anjo despertador Em Zacarias, capítulo 4, versículo 1 O anjo voltou e despertou-me, como a um homem a quem tiram o sono. Que Deus e seus anjos o protejam, escreveu a senhora Bower dos Estados Unidos, como os nossos anjos da guarda nos protegeram na viagem de Wollming até Norriston. Isso fez lembrar do tempo em que eu viajei por aqueles lados. E ocorreu o seguinte fato. Em 1978, enquanto eu fazia uma viagem para realizar palestras nos Estados Unidos, fui convidado para uma reunião na casa de uns amigos em Wollming. A senhora Bower e uma amiga se ofereceram para me levar até lá. Uma vez chegada a reunião, parece que o tempo voou. E quando me dei conta, já era meia-noite. Então voltamos para o carro para fazer a longa viagem de volta para casa. A senhora Bower tinha dirigido o carro até Wollming e agora ela estava ao volante novamente. Eu estava bem cansado e estando no banco de trás, adormeci. Estávamos a apenas 20 minutos de Norriston, quando eu, em meu sono, uma voz insistia, acorde, acorde. Eu abri os olhos e olhei para a frente e vi o nosso carro aproximando-se mais e mais de um caminhão, em alta velocidade. Eu pensei que a senhora Bower iria desviar ao ver o carro vindo para a direita, mas percebi que ela estava dormindo. Mary, Mary! Eu disparei e, neste ponto, o carro já estava saindo para o acostamento. Ouvindo seu nome sendo chamado, A senhora Bower deu um salto e brecou abruptamente, fazendo com que o carro parasse rapidamente, evitando que o carro batesse no muro da ponte que estava bem à nossa frente. Levamos alguns minutos para nos recuperar do choque, antes de reiniciar a viagem, e cada um pediu ao seu próprio anjo da guarda para nos levar para casa a salvo. Quero assegurar-lhes que eu agradeci o meu companheiro, o anjo da guarda. Durante toda a viagem de ter nos salvado de uma morte certa. No caso do leitor estar achando que todas as vezes que eu tiro uma soneca, o meu guardião vem para me acordar do meu sono, isso não é verdade. Nos últimos dias, eu não tenho tido nenhum problema em acordar o homem de areia. Talvez porque, depois de ouvir a sugestão do Padre Pio, eu investi num novo despertador, e o barulho dele com certeza acordaria até um defunto. O que quer dizer de um vivente? De fato, um amigo meu que veio ao meu quarto recentemente, disse-me que o Big Bang não chegava perto dele. Mesmo assim, muitas vezes, eu desligo o meu relógio despertador, antes mesmo que ele toque, e desço as escadas para o meu pequeno escritório, para fazer algum trabalho antes que a processão diária dos visitantes se inicie. Não, não estou falando da processão dos anjos. Não é à toa que eu tenho o apelido de o homem que queria que as coisas estivessem prontas ontem. Então, ele conta aqui que ele tem um relógio despertador, que fazia bastante barulho, mas que normalmente, naturalmente, ele acordava antes do relógio tocar, porque ele sentia essa presença do anjo da guarda, anunciando a ele o horário de levantar. Assim como o anjo da guarda o acordou no momento que eles iam sofrer um acidente. Então, olha que relato forte hoje, deste padre, nos contando sobre isso, e como é importante nós pedirmos, vai para uma viagem, pede a proteção, santo anjo do Senhor esteja comigo durante esta viagem, cuidando de mim, me protegendo, me amparando, estando ao nosso lado, em todos os momentos da viagem de ida e de volta, pedir sempre essa presença, porque olha como é importante, e como aqui, neste momento, a vida dele foi salva graças ao anjo da guarda. Então, vamos encerrar rezando juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege e me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o seu anjo da guarda te acompanhe nesta semana, e que nós possamos nos encontrar aqui no próximo projeto, Envime o seu anjo da guarda. Até lá. Até lá.